Fala meus queridos, minhas queridas, pessoal, hoje é um assunto muito, muito, muito sério. É algo que pode estar mudando todo o cenário atualmente, né? É um cenário que pode estar mudando, impactando a vida de muitos e muitos criadores de conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Que é o que, pessoal? PL 2630 barra 20. O que vem por trás dessa PL? Que ninguém fala e hoje eu vou falar aqui pra vocês, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele likezinho, ajuda a nós aí, se inscreve, beleza? Aqui eu costumo fazer diversos comentários, diversas reações aqui sobre assuntos, momentos, acontecimentos que acontecem por aí, né? Tanto na internet, tanto pelo mundo. Pessoal, uma coisa que a gente sabe hoje é que a gente pode estar ligando a nossa camerazinha. No caso, o que eu tô fazendo aqui hoje, falar o que eu quiser aqui, né? Desde que eu não fira, não vá, né? Atacar ninguém. Desde que eu não faça nenhum tipo de comentário preconceituoso, né? Algo agressivo, algo pra agredir, algo que ofenda alguém, né? Hoje temos a liberdade de expressão pra gente falar o que a gente quiser. A gente tem a liberdade de expressão pra fazer, basicamente, o que a gente quer nas plataformas. Desde o YouTube, enfim, e outras plataformas que a gente sabe que a gente tem conta. E o que acontece se essa lei passar do jeito que tá hoje, tá? Pra vocês terem ideia do que está por vir. Esse PL, ele tá mais conhecido como a PL da Fake News. Só que, tem vários pontos aqui que podem ser bem cruciais aqui, que vai prejudicar muitos criadores. Um desses pontos é o seguinte. Essa PL, ela pode criar exceções para aplicações da política do próprio YouTube. Então, ou seja, ela pode gerar uma grande desigualdade entre todos os criadores. Então, ou seja, por exemplo, vamos supor que eu seja um criador que eu fale da esquerda. E tem um criador que fale da direita. Ou vice-versa. Se o governo atual for alinhado com as minhas ideias, beleza. Eu não posso sofrer nenhum tipo de advertência ou algo do tipo. Só que, se o governo for contra mim, ele pode fazer várias coisas através do meu vídeo. Primeira delas, pedir a remoção do vídeo. Ah, mas o governo não tem poder pra isso. Com essa PL, o governo vai ter poder pra fazer isso. Então, ou seja, o governo pode muito bem pegar e não achar. Ah, o conteúdo do fulano de tal não presta. Vamos remover. Então, ou seja, vira meio que uma censura. Entendeu? Uma censura. Um conteúdo assim. Com atitudes assim. Que aí, o que acontece? Hoje, aqui no YouTube, já tem aquela política, né? De algo que, por exemplo, ela se aplica... Tem hoje uma regra, né? Que ela se aplica pra todo mundo. Então, por exemplo, o cara que vai falar de um conteúdo que não pode ser, vamos supor, né? Conteúdos que envolvem a guerra que tá acontecendo atualmente. Esse tipo de conteúdo, ele automaticamente já é removido da própria plataforma. Então, ou seja, o YouTube não deixa. Tanto pro cara que tem um canal milionário, tanto pro cara que criou o canal hoje. O algoritmo vai lá e derruba. Já tem a programação pra isso. Agora, se por acaso, né? Se por acaso, o governo considerar, por exemplo, que o... Vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dizer que o governo fale que o Felipe Neto pode falar o que ele quiser de qualquer coisa. Tanto do governo, tanto de qualquer coisa. Então, o governo fica com esse poder, né? De, por exemplo, ele pode dar isenções pra contas consideradas de interesse público. Então, ou seja, o que o Felipe Neto falar, ele fica imune sobre toda a regra de moderação do YouTube, entendeu? Vocês estão vendo como tá caminhando essa PL, como ela é ruim pra todo mundo que produz conteúdo? Então, ou seja, alguém que seja considerado, né? Pelo governo, pode aí passar qualquer tipo de desinformação, pode passar qualquer tipo de fake news, porque ele vai ficar sendo um considerado interesse público. Então, ou seja, discursos de ódio, desinformação, qualquer outra coisa, devem ser aplicados pra todos. Incluídos, né? Contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Só que se essa PL aprovar, todas essas pessoas vão ter poder pra fazer o que elas quiserem. Então, ou seja, o governo teria poder para controlar os aspectos centrais de toda a plataforma do YouTube. Vocês estão entendendo como é que o bagulho, a parada é muito mais feia do que, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina? Porque essa PL, ela vai dar totalmente ao governo uma autoridade pra declarar qualquer protocolo de segurança, de emergência que permita controlar a própria plataforma do YouTube. Então, ou seja, ele dá o poder de definir desde qual conteúdo é retirado, até como o produto funciona para espectadores. Então, por exemplo, se o governo achar que jogos de games, né, de tiro, não podem ser assistidos por pessoas, crianças, enfim, mulheres, enfim, o que for, abaixo de 15 anos, o governo pode fazer isso, pode botar uma classificação. E o YouTube vai ter que adotar. Por quê que o YouTube vai ter que adotar? Porque esse PL, ele não deixa claro quais circunstâncias, entendeu, podem acionar esse protocolo. Então, ou seja, ele não define qualquer limite, né, o que significa o quê? Os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso nenhum. Então, ou seja, o cara, se o governo achar que o seu conteúdo de tiro, que o seu público é um público muito fortinho, né, Porque a gente sabe que hoje tem aquela classificação lá de idade, né, quem mais assiste a gente. Se o governo pedir aqueles dados ali para o YouTube e ver, ó, não, esse conteúdo aqui você não pode entregar mais para tal idade. Vai prejudicar diretamente muitos criadores. Então, ou seja, é muito ruim. Isso é horroroso. Porque hoje, essa PL, ela não tem limite nenhum, cara. Claro, sobre o que o governo pode controlar e o que acontece. Essa disposição todinha, hein, pode ser facilmente sujeita a qualquer abuso. E a gente sabe que rola muitos abusos aqui. Hoje em dia, sem o controle, já rola muitos abusos aqui na plataforma. Então, tu imagina se o governo puder controlar tudo isso. Imagina quantos excessos, quantos abusos vão ter hoje. Tudo que o governo classificar que é fake news. Tudo que não for alinhado ao governo. Imagina a loucura que vai ser isso. Porque aí, o que acontece? O cara pode muito bem pegar, remover o seu conteúdo. Alegando que é um conteúdo não é tão legítimo. Ele pode ser removido sem nenhuma explicação. Então, ou seja, o seu vídeo vai ser removido. E você não vai ter aquele... Não tem aquela contestação que a gente tem hoje. Quando a gente recebe um strike. Quando um conteúdo é removido, né? Não vai ter aquilo ali. Então, ou seja, já é muito, muito ruim. Porque aí, o que acontece, pessoal? Se o YouTube não remover esses conteúdos, o que vai acontecer? O YouTube, cara, ele pode ser duramente, cara. Duramente processado. Por muitas e muitas, né? Pode sofrer várias e várias ações judiciais. Através dos governos. Enfim, né? De qualquer outro mecanismo que envolva processo. Entendeu? Então, ou seja, ele vai exigir que o YouTube tome ações preventivas contra conteúdo ilegal. Sem fornecer nenhuma, nenhuma definição clara do que significa. Então, ou seja, não tem como saber qual vai ser o conteúdo que é legal ou ilegal. Na prática, novamente, o YouTube vai ficar na posição de ter que remover o conteúdo. Então, ou seja, se ele é legítimo e para evitar ser sobrecarregado com o processo judiciais e tal, o YouTube, né? Vai ter que seguir o processo que eles têm agora. Para vocês terem uma ideia, o YouTube já removeu conteúdos que violam as diretrizes da comunidade do YouTube de forma eficiente, em grande escala. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos da plataforma. Esses vídeos tinham desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras e outras coisas. No mesmo período, em todo o país foram pouco mais de 1.700 processos com pedido de remoção para todos os nossos produtos, incluindo o YouTube. Vocês têm noção de como é que o buraco é muito mais embaixo? Então, ou seja, cara, vai dar muita merda ainda isso aí. Por isso que tem que ter um debate maior sobre essa PL, porque está muito, muito crua, cara. O jeito que está hoje, o jeito que as coisas estão hoje, está muito crua. Então, ou seja, não tem muita abertura na lei juridicamente, né? Tanto para a plataforma, para todas as plataformas, não só para o YouTube, para todas as plataformas de streamers, né? Desde aquelas que fazem lives, desde aquelas que você poste vídeos, né? Então, vai ficar ruim para muita, muita gente. Então, o vídeo basicamente é esse. Eu espero que a galera não me leve a mal. Tudo que eu falei aqui para vocês tem na internet. Eu não inventei nada aqui. E tudo aqui que eu passei também, o próprio YouTube me passou. Beleza, gente? Então, tamo junto. Quem puder, se inscreve, deixa o like. Valeu!